ai galera peixinha ai bom corredor viu ó rapaziada olá galera que assiste nosso canal tudo bem com vocês Diego na área mais um dia hoje maravilhoso mas vocês não tem noção desse dia lindo glória a Jesus Deus seja louvado hoje a gente mais uma vez veio fazer uma pescaria de na jangadinha galera de isopor e olha só a minha âncora ai minha âncora é bem rústica sobrevivência mesmo estilo sobrevivência é uma pedra e a gente vai sair hoje agora são 6 horas e meia da manhã desafio da gente é apanhar um peixinho pra fazer aquele almoço fazer aquela jeta maravilhosa mas pra tudo dar certo já preciso da companhia de vocês deixa o like, se inscreve no canal se inscreve no canal vocês sejam abençoados seja um ano muito bom pra gente e a gente sempre vai estar aqui com vocês beleza? deixa o like e vamos que vamos vamos aproveitar a maré de enchente ai e vamos entrar na catraia e vamos ver como é que sai esse dia ai deixa o like cera no canal Diego na área e vai e vai e vai e vai e Ema, Ema, Ema Como a âncora é uma pedra, galera Então eu tenho que ficar ligado Pra ela não ir arrastar Se ela arrastar, aí me leva aí pra riba dessas pedras aí, galera Aí fica complicado, viu? Começar, galera, ó Hoje é sistemazinha de linha de mão aí, ó É o primeiro, errei É o primeiro, galera Aí, ó Olha o primeiro de hoje, ó É a biquareta Biquara bonita já, ó Coloração aí, ó Bem escura Biquara que tem a sua Vivência aí dentro das pedras Ela tem essa coloração aqui escura Eita, obrigado, Jesus O primeirinho do dia aí Ó Primeirinho do dia Pra mais Estamos aqui de frente à praia de Ponta Grossa, galera No Icapuí, no Ceará São exatamente agora Sete horas Sete horas e nove do dia, galera A maré tá enchendo Vento aí tá médio Pra um pouco forte Ó Como você está vendo aí Muita odulação hoje na maré de enchente, ó E o peixe tá beliscando lá embaixo Foi só cair, ó Olha aí, olha A lesa A biquara tá comendo mais pra ali Perto daquela pedra lá Já já a gente vai dar uma mudada com a jangada Ver se a gente Se encosta mais de lá do ponto, galera O peixe tá comendo lá Tem um peixe lá, ó Ops Derrubando o balde Troquei o nalho Tô pescando o nalho 30 agora Aí, ó Olha o tamanho desse budião aí, ó Calma Calma Ai, galera O peixinho aí é bom Corredor, ó Viu Ó, rapaziada, ó Esse é esse, galera A mariquita zona, velho De novo Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa bicha aí, rapaziada Meu Jesus Olha o tamanho dessa lesa Vamos dar uma maciada nela aqui, galera Aí, ó Essa aqui é graúda, hein, rapaziada Ferrada, olha lá no queixo aqui, ó Ferreia, galera, ó Ferreia Ó, não disse, galera Falei Tem uns peixinhos bons ali, olha Olha o tamanho da bicoara Olha o tamanho Eita glória Tamanho da bicoara, ó Ainda veio o camarão Ainda Vamos pra mais A pescaria mais raiz que existe é a pesca centenária já, que é a linhada de mão, né? Estamos por aqui hoje, viu? Olha, rapaziada O ponto aqui foi bom, graças a Deus, hein? Já peguei mais de 10 Só as bicoarão, né, galera Olha Olha a mariquitazão aí, ó Olha Uhul! Obrigado, Jesus! Só tá dando dessas aqui, olha Quais meio quilo, cuida Ô, Glória Olha aí, olha Dá uma maciada nela aqui, ó Troquei o camarão aí Tô colocando uma iscazinha de peixe Pra dar uma mudada, galera, ó O peixe parou de comer Mudei a isca Começou a bater uns peixinhos aí de novo, aí, ó Olha aí, rapaziada, ó Olha Olha a caranha, olha O peixe de hoje aí O vento tá muito duro hoje, galera A minha linha caiu na água Ficou lá, ó Olha aí, galera Olha essa tempestade aí O mais ruim vai ser A gente tá retornando aí Porque o vento tá muito forte Vai ser uma trabalheira grande Vamos sofrer um pouco aí Mas vai dar tudo certo Torou, galera Torou a poita, ó É aí, na hora que eu terminei a pescaria aí, galera, ó A poita torou, ó Torou a poita, ó Torou a poita, ó Pega aí, senalha aí e cai fora, galera A isonda tá muito braba hoje, ó Fiquei até enjoado Porque Hoje tá um dia difícil, galera Olha o tamanho dessas ondas aí, ó Pra você ver Rapaziada Não consegui mais remar Olha como é que tá o vento aí, ó Ventaninha muito forte Encalhei a jangada mais Encalhei a jangada mais Aqui não ia pra baixo E agora tenho que atravessar Um ponto bastante perigoso aí Que a maré tá cheia Que é o chamado pedra da hora, galera Aí vamos atravessar aí, galera Infelizmente Não consegui mais remar A jangada não é boa É... De remo, como a gente fala aqui, né, rapaziada A forma dela também não ajuda Bebe muita água na hora do remo E a maré tá enchendo aí a carreira d'água muito forte Então eu não consegui Não consegui Chegar até o destino que eu deveria ir nela Deixei ela aqui embaixo E agora a gente vai Terminar andando aí E ver se a gente atravessa esse ponto aí Ó O perigo daqui, galera O mar ali joga em cima das pedras aí, ó Então a gente só consegue atravessar aí Na maré seca Mas eu não tenho por onde ir, ó Não tem como subir aqui Então eu vou passar por fora lá, ó Olha o vento Tá muito forte Hoje Desceu essa tempestade aí Hoje, ó Uma travessa aí Em nome de Jesus Muita pedra aqui, ó Toma! Bora, galera! A adrenalina tá a mil, galera Não façam isso em casa Sem conhecer a região Sem conhecer a rota Eu conheço essa rota aqui, galera Então eu tenho uma base de mais ou menos Onde tem pedra A maré ainda vai ficar mais alta Então Como a maré tá um pouco baixa ainda Eu consigo passar aqui, galera Mas se a maré estivesse mais cheia Não teria como passar aqui Porque ela joga Você lá na pedra, ó Agora eu vou tentar entrar aqui Eu tenho algumas pedras no caminho Vamos lá, em nome de jantar Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Travessei Consegui, galera Caraca, velho Drenalina Obrigado, Jesus Se tu me protegeste, pai Era a única solução, galera Era pra sair nessa passagem aí Pra casa agora Aí, rapaziada Cheguei em casa agora Cansado Depois de ter atravessado lá A pedra da hora lá A maré é cheia Perigoso Mas graças a Deus Deu tudo certo Resolvi vir fazer o almoço Em casa Não matou uma ventania Muito grande Então Já são quase na hora do almoço São dez horas e meia Graças a Deus aí, ó Meio balde de peixe Olha o tamanho das mariquita Mariquita grau Dona As biquara Olha o tamanho das biquara, galera Biquara grauda Crescida Graças a Deus aí Vamos tá limpando o peixe Vou dar uma adiantada aqui E hoje a gente vai fazer um pirão aí Beleza? Vamos que vamos Biquarona, galera Olha E hoje a gente vai fazer um pirão aí Vamos lá Rapaziada do céu Já estou aqui nas nossas verduras Certo Já cortei tudo aqui Para adiantar Coloquei batatinha Cenoura Aí tem alho Pimentão E a cebola Agora eu vou refogar Essa verdura com Azeitezinho de dendê Aí galera E o peixe que eu separei Foi esse aqui Mariquita Ibiquara Olha que peixe lindo Vamos montar agora aqui Na vasilha E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou acertar o sal. O sal é a gosto. A gente vai experimentando aí no decorrer do cozimento do peixe, galera. Agora é só deixar aí a magia acontecer aí uns 10 minutos e vamos ver como vai ficar. É bom demais, Júlio! Agora são meio-dia, 12 horas, hora do almoço, aquela fome com força depois de um dia de muita batalha, cansaço físico, rapaziada. Mas a recompensa é aqui. É um peixe bem fresquinho, pescado do dia. Oh, glória, Jesus! Já, já eu vou matar a minha fome. Olha como tá ficando isso aí, ó. Agora eu vou adicionar um veidozinho de leite de coco. Ô, meu Jesus! Olha o cheiro disso, olha. Agora eu vou fechar de novo. Esperar cozinhar, fazer o pirãozinho e já, já a gente vai tá na mesa aí almoçando. Vamos fazer um pirãozinho com a farinhazinha amarela. Adicionando uns poucos aqui, vai mexendo. Colocar mais um pouco. Já tá legal já, viu, rapaziada? Arrozinho, ó. Poçãozinho de arroz. Pirãozinho mexido. E aqui, olha. Aí, galera, ó. Ficou bonito, hein? Pratinho de hoje aí, ó. Tá servido, rapaziada? Trabalhou duro de hoje. Agora é a recompensa, ó. Com a harinha bem fresquinha, ó. Molhou no pirãozinho aqui. Arrozinho. Obrigado, Jesus. Tá servido, rapaziada. Deus é bom. É bom demais, Júnior. Que delícia, galera. Muito top. Esse pirãozinho bem mexidinho. Saboroso. Ó. Vamos finalizar o episódio de hoje, rapaziada. Pra não ficar muito grande. Certo? Vai você virar a sobrevivência de hoje aí. Foi um dia sofrido. Hoje o vento tá muito forte. Maré brava. Mas deu tudo certo no final aí, ó. Obrigado, Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu! Hummm. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.